Eu vim por baixo, minha amiga veio por cima, mas não tava escorregando não. Ela disse que não tava escorregando não, eu fiquei com medo de me ajudar. Não, mas por baixo não é moratão. Não, eu vim por aqui. Essa daí é a blogueira aqui, né? É, é. Essa daí.